E aí galera, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje estarei fazendo um comparativo muito interessante entre uma APU Vega 7 do Ryzer 5600G vs a RX 580 da Migshower do AliExpress. Para quem está com dúvidas sobre o ganho de desempenho para quem está com essa APU, esse é o vídeo para você. Bancada de teste usando nesse vídeo, placa-mãe B450M da Gigabyte, 16GB de memória RAM a 3200MHz, fonte 600W 80+, HD 2TB e SSD M.2 256GB. Se gosta desse tipo de conteúdo, já conta com seu like e se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para sempre ficarem ligados em novos vídeos. Bora para o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.